E agora chegou aquela hora, hein? Pebaiada sem vergonha, dando trabalho. Pebaiada dando trabalho. Ô, trem danado. Chama o Fred, Fred tá na rua, tá lá no centro, região central da capital, onde os comerciantes estão reclamando da onda de furtos. É infestação de peba. É peba furtando o que não tem jeito, não dá sossego. Ó, em quatro dias, Fred, onde você tá por aí? E aí, foram quantos furtos? Só pra gente começar. Olha, Branquinho, registrado quatro, né? Mas tem muita gente aqui na região central que disse que já não tava nem procurando a polícia. Tá errado, tem que procurar, mas as pessoas estão um pouco descrentes aqui na região central, que segundo essas pessoas que moram e trabalham e tem comércio por aqui, o centro tá abandonado. A gente tá aqui no local que foi alvo desses criminosos pela última vez. O Isaíldo tá mostrando aí por onde o peba conseguiu passar. Você que tá acompanhando, ele achou uma brechinha aí perto dessa cerca, acabou entrando nesse local que é um estacionamento e tem também aqui um pet shop. Só que durante a madrugada o criminoso arrombou a porta da parte dos fundos ali e aí acabou tendo acesso aqui ao pet shop, que inclusive continua aberto. A placa aí, Isaíldo. Cuidado aí pra você não cair, tem uma placa aí. Olha aqui, a gente vai entrar aqui pra conversar, porque só o tempo que nós estamos aqui, Branquinho, várias pessoas já nos procuraram relatando a mesma coisa, a mesma situação. A última vítima foi você, né? Ele acabou te dando um prejuízo, a porta ficou arrombada, fora os objetos que levou daqui. Sim, é verdade. É, tá difícil aqui pra gente por causa disso, mas assim, a polícia vem. Só que ela aprende a levar e solta, então fica difícil pra gente, né? Geralmente são esses usuários de entorpecentes aqui do centro, atrás de alguma coisa pra fazer dinheiro. É esses moradores de rua. O que tem que fazer é os órgãos públicos dar um jeito com os moradores de rua, porque isso é morador de rua, entendeu? Pra roubar uma rede, um assalto do jeito que eles fazem. São pequenos objetos. Pequenos objetos. Valor pequeno também. Valor pequeno. Mas que pra eles tem valor porque eles vão trocar por droga. Aí a gente que fica no prejuízo de porta, de psicológico, entendeu? Que fica, a gente passa nervoso, a gente fica com medo, a gente não dorme. Vamos dormir de portas abertas, do sábado, de domingo pra segunda, entendeu? Que ele arrombou a porta toda. Agora, eu vi que uma cliente tua acabou de sair daqui também relatando que entraram no prédio dela. Isso, entrou no prédio dela, roubou algumas coisas, roubou documento, roubou muita coisa lá. Como é que tá a situação do centro aqui pra vocês? Porque, por exemplo, agora mesmo eu tava acompanhando uma moça que tava esperando o ônibus aqui, ela disse o seguinte, Fred, não dá pra ficar no ponto de ônibus se não tiver ninguém, porque eles têm muito medo, Branquinho. Porque agora mesmo a nossa equipe daqui, nós já vimos, presenciamos vários moradores de rua passando por aqui e são esses que acabam cometendo os crimes. É eles mesmo. É eles que roubam, é eles que agridem a gente, entendeu? Eu tenho outros boletinhos, um que dormia aqui no ponto de ônibus, ele quis me agredir pelo fato dele jogar coisa aqui dentro e eu fui falar, ele foi querer me bater, eu tive que chamar a polícia. E a polícia veio? A polícia veio. Só que no outro dia eles estão na rua? No outro dia eles estão na rua. Eles me falam, não é porque a gente não quer, entendeu? A gente prende, mas a justiça solta, então fica difícil. A gente tem que achar um jeito pra gente, porque não tá dando. Tá difícil ter comércio aqui, né, minha irmã? Você tá pensando até fechar, porque não dá. Tô pensando, porque não é fácil. A gente fica com medo, a gente fica com medo de entrar, fazer alguma coisa com a gente, entendeu? E é morador de rua. Dorme aqui, tem colchão, tem tudo. Olha, vamos aqui, deixa eu trazer aqui pra você que tá em casa. Nós estamos na região central, pra ser mais exato, aqui no Araguaia, na Araguaia. A vizinha tua também aqui foi vítima, eu tava conversando com ela. Vem comigo aqui, Isaíl, porque é o seguinte, o cara entrou aqui, mostra de novo, Isaíl, dali, ó. Ó na brecha que ele entrou, foi nesse pedaço aí que ele conseguiu entrar, teve acesso à parte do fundo aqui do comércio. E aí, Branquinha, ela foi chamar ali a vizinha dela, que tá ali dentro, andar aqui na região central. Vem aqui, meu irmão. Andar aqui na região central é complicado e difícil, né? O Isaíl vai mostrando aí, vocês vivem com medo aqui. É, aqui tá bem complicado, viu? É cheio de morador de rua aqui o tempo todo, pra lá e pra cá, pra poder fazer um furto e cometendo várias atrocidades. Quem tem comércio aqui não tem paz? Tem não, cara, é complicado, viu? Todo dia eu roubo um lugar diferente. Agora já passou ali das seis e pouco, ficar com comércio aberto até uma hora dessa também é difícil? É muito perigoso, viu? Tem que ter muita cautela. Geralmente eu fico aqui até mais tarde pra tentar dar um tipo de segurança pra ela. Olha, tá chegando outra comerciante aqui, ela tem uma lanchonete aqui ao lado. A senhora também foi vítima, não recentemente, mas já pegou um prejuízo grande aqui. Ah, sim, a gente já pegou um prejuízo grande aqui. Já não uma vez, duas, três vezes, já foi. Dessa vez rasgou a nossa tela, né? Mas não conseguiu entrar, graças a Deus. Mas... Agora, pra vocês que tem comércio aqui, você naturalmente precisa ficar aberto um pouco mais tempo, porque você fica em frente ao ponto de ônibus, o movimento é bom esse horário, porque tem muita gente voltando pra casa. Mas aí fica com aquela sensação de medo, né? Porque eu vi ali que você fica o tempo todo atenta, ansiosa. Isso mesmo, a gente fica sempre atenta, né? Porque não é fácil. A gente fica aqui até sete horas, sete e meia, né? E não é fácil. Agora, a polícia tem ajudado vocês, só que os criminosos não ficam presos. Não fica preso, né? Porque leva, eles soltam, aí não adianta, né? E a gente tá aqui, a refém, né? Dos criminosos. Dá pra contabilizar o tamanho do prejuízo que você já teve até agora? Sim, se você for fazer na ponta da caneta. Ah, uns dois mil reais. Dois mil reais. Aham, toda vez que eu. Fora o que tem que investir em segurança, dificultando aí. Isso mesmo, fora a segurança, que a gente colocou essa porta aqui de aço, né? Colocou grade. E são os usuários? São usuários. De dia eles vêm, pedem, comida a gente dá e de noite eles vêm e roubam a gente. Tá bom, obrigado, viu, minha irmã? Olha, Branquinho, a situação aqui no centro, esse tempo que nós estamos aqui, muitas pessoas nos procuraram aqui e disseram, olha, a situação tá incontestavelmente difícil aqui, porque eles não sabem mais o que fazer. É muito usuário, é muito furto, é muito crime. E aí quem tem comércio aqui, meu irmão, fica desse jeito. Que a gente tá vendo aqui a mercê da sorte do criminoso não invadiu o local. Tá absurdo, Fred. Tá absurdo. E assim, eu não vejo uma política pública, não vejo uma política pública de órgão nenhum, nem municipal, nem estadual, nem federal, pra conter o problema, pra fazer alguma coisa. Aliás, pelo contrário, eu vejo muito órgão elevando lá, suprimento, preço pessoal aí. E aí no centro, lá em Campinas, tá parecendo o Walking Dead. Eu falo e eu repito. Tá parecendo o Walking Dead. Cheio de noiado, igual zumbi na rua. E eles furtam, eles roubam. Isso quando não apronta, crime mais grave ainda. Alô, alô, ó. Vamos acordar, pessoal. O povão não aguenta mais. Olha aí, ó. O pessoal indo embora pra casa, depois de um dia de trabalho, ainda tem que ficar preocupado com o noiado, sem vergonha, ladrão. E ninguém faz nada, deixa tudo nas costas da polícia. Tudo nas costas da polícia. Olha lá, olha lá, roubando lá, ó. Rouba que nem rato. Ninguém faz nada. Meu Deus. E aí, onde é que nós vamos parar? Tá ficando cada vez pior. Cada vez pior. Valeu, Fred. Qualquer coisa, chama que a gente liga ao Vivaço.